Como incentivar a sua calopsita, gente, a imitar sons? Vou falar algumas palavrinhas, né? Gente, olha só. Tanto o macho como a fêmea imitam sons, né? Aqui em casa, na verdade, gente, as fêmeas nunca imitaram som nenhum, né? Cantaram, tá? Apesar que eu vi na internet que muitas fêmeas aí cantam e imitam sons, tá? Mas aqui em casa é só o macho. Então, se você quer uma calopsita que canta, que imita som, de preferência que você compre um macho. Ou se você quiser comprar o casal, tá? Mas o macho, pelo menos aqui em casa, só os machos, o Kiko, o Nino, que imitaram alguns sons e falaram algumas palavrinhas assim, cantaram, tá, gente? Então, como você vai fazer? Você vai colocar um espelho, gente. Quando você colocar um espelho pra sua calopsita macho, tá? Ela vai começar a cantar naquele espelho. Ela ama espelho, tá? Mas geralmente o macho. Aqui a fêmea só fica olhando, tá vendo? Mas no campo não faz nada. Então, eu vou fazer essa. Então, vamos lá.